Olá, bom dia gente Seguinte, estou aqui Pronta pra ir pro meu trabalho E eu preciso tomar esse chá aqui pra ver se tem Minha tia fez com meu rosto Ah, que lindo E preciso tomar esse chá pra ver se Minha garganta melhora um pouco E aí o que que acontece? Falta exatamente um minuto Não falta mais, agora são nove e dez Ótimo, falta exatamente Nenhum minuto pra eu me atrasar Só que eu preciso tomar isso aqui Porque Eu uso minha voz Daí eu digo pra vocês, eu cheguei à conclusão De que o atraso é um não Por que que eu não tô conseguindo tomar isso aqui rápido de uma vez? Porque tá quente E aí se eu tomar, além da minha garganta estar ruim Eu vou queimar minha língua, o que é péssimo também Só que Pronto, queimou o esôfago todo Só que o que que acontece Tô sentindo o descer quente O atraso, ele é um dom Gente, o atraso, ele é um dom Hoje eu acordei meia hora mais cedo Porque eu tive um pesadelo E mesmo assim Eu consegui Errar o horário E me atrasar Eu vou e rápido Eu vou e rápido Eu vou e rápido Eu vou e rápido Olá Terminamos de gravar Agora estou aqui No meu amado Adorado Hidrolatrado Salve, salve Meu carro Que eu amo Com todas as minhas funções no meu coração Bom, hoje nós gravamos na rua Né? Os flashes mais tarde vão estar na TV Pra vocês assistirem, assistam E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Jesus me ama Deus me ama Por quê? Não fez sal Boa noite, gente Hoje nossa plateia está animadíssima Mais uma terça-feira de eliminação Que eu estou aqui pra mostrar pra vocês Tudo que vai rolar, viu? Então segura aí Porque vai ter família Vai ter dança Vai ter tudo Olha que a cor Boa noite, gente Boa noite, minha gente Já falei com as famílias hoje Já mostrei o palco de eliminação pra vocês Tá tudo lá no Twitter do BBB Entra lá pra ver Depois eu pego o link aqui Pra vocês assistirem A matéria Pra vocês assistirem Pra vocês verem lá no G-Show A matéria Mas seguinte Coisa importante Hoje é o dia De assinar Ana Clara Mas em prínsecos, minha gente Nosso clube de leitura Mensal Hoje é dia Então eu vou deixar pra vocês aqui O link Pra vocês arrastarem pra cima Todo mês vai chegar um livro Maravilhoso Na sua casa De capa dura Colecionável É muito bacana Dá essa chance pra leitura Dá essa chance Pra esse projeto tão legal Então arrasta aqui pra cima E vai conhecer O Ana Clara mais um mês Assusta Ele fala Meus Obrigado.